Poubei do Rio mais de um bilhão de reais e todo mundo sabe que a coisa tá feia pro meu lado. A justiça tá na minha cola e aquele campalache que a meca rosinha virou até tema de novela. Sabia que esse cara tinha feito tanta coisa. Tenho saudade daquele tempo que eu era chefão, tinha minha máfia de casalir, que eu loteava delegacia, deixava a bandidagem agir à vontade e sem cobrar piedade. Sabia que esse cara tinha feito tanta coisa. Ganhei muito dinheiro criando ONGs fantasmas e o esquema que armei na saúde não é apenas uma injustiça, é uma ilegalidade. Mas os meus capangas deram mole e a prisão do meu amigo Álvaro Luiz, chefe da minha polícia civil, rendeu imagens fortes que ficaram no coração do povo. Quando eu disse que tinha a cara de pau de lançar a minha candidatura, pouca gente acreditou. Mas agora ela é uma realidade. Eu sabia que esse cara tinha feito tanta coisa.